No começo da semana, mostramos que o preço do litro da gasolina ficou abaixo de R$ 4,00 e o álcool caiu para R$ 2,67. Mas a alegria durou pouco. O litro da gasolina subiu para R$ 4,47 e o álcool para R$ 2,97. Motoristas reclamam. Todos os preços de Goiânia já aumentaram para R$ 2,90 e poucos e o preço na refinaria caindo. Então, isso é um absurdo. Deve ter mais respeito ao consumidor. Em nota, o Sindiposto explica que mesmo que não haja uma variação considerável nos custos, os postos se movimentam no sentido de recuperar a margem de lucro, reduzida durante janeiro, quando promoções foram realizadas por conta da queda no índice de consumo em função do período de férias. Para quem precisa trabalhar todos os dias de carro, tem que cobrar. O que ganha não dá nem para cobrir a gasolina.